E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Narbal, trazendo um vídeo, um vídeo do servidor Aizen Mania. É um servidor em que eu ando jogando muito. Aí muita gente vai pensar atrás com um de maníaca, como é que você joga muito? Eu gastei tudo no Skyblock, mil maníacas pra você ter no Skyblock e o resto eu gastei com o Raiden Seek, com as poçãozinhas. E eu vou trazer uma gameplay de Bull Yieldit, o jogo que eu mais gosto, o jogo que eu mais jogo e o que eu mais gosto do servidor. Bem galera, o jogo ainda já vai começar e quando começar eu volto, tá bem? Bem galera, começou o jogo aqui e olha, pra quem não sabe, acho que é difícil, tem o Bull Yieldit, é um jogo que a gente tem que se ver no chat. O que, o que o cara vai desenhar? O nick do cara que está desenhando agora é Eduard X. Ramer. Ele está ali parado. O, o cara vai, se o cara ficar e ficar, nós podemos reportá-lo aqui ó, reportar. Eu vou reportar ele agora porque, ah não, já foi. E ele vai fazer merda, quem sabe, ou ele vai fazer uma coisa legal. Oh, é legal pra ver lá meu vídeo né? Puta que pariu. Sabe o que eu vou fazer? Se ele não fazer em 5, daqui a 5 segundos eu vou dar um pausa do vídeo e depois eu continuo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, fiz velho. Voltamos, voltamos aqui. E aqui ó, meu, essa esquina tá bonita quando eu ia ter por aí. Ó, o coisa era amor, o cara não escreveu até o final. No finalzinho ele chegou a escrever, só que... Foi só um, parecia um T aquilo. E provavelmente ele está, ele está escrevendo. Eu vou tentar não escrever. Nesse minigame, tá certo? Vou... Vou... Não, não pode ser. Vou... Ah, sou muito ruim nesse minigame. Eu sou bom e sou ruim, mas... Às vezes eu sou bom. Vou... Volante. Olha, é claro. Como eu sou bom. Faz tempo que eu não jogo. Então, tem que levar isso em compensação. Esse é o segundo vídeo do dia. Eu fico muito feliz. Já no começo do meu canal, já consegui fazer um segundo vídeo em um dia. A possibilidade será grande de ter a parte 1 e a parte 2 desse vídeo. A possibilidade é grande. Eu não sei. Bude, geralmente demora. Às vezes não, né? Vamos ver. Vamos ver como é que isso vai ocorrer. Ah, já acertou. Como assim, irmão? Me explica. O... Que é isso, cara? O... Ah, não. Olha isso. Ah, não, cara. Deve ser só porque eu tô gravando. Só porque eu tô gravando deve estar acontecendo isso. Só porque eu tô gravando... Ah, não é possível. Não é possível. Não é possível. Só porque eu tô gravando os caras começam a favelar meu vídeo. Tenho certeza, cara. Tenho certeza. Tenho certeza. Câmera. Câmera. Ah, olha o Skype. Olha o Skype aí, ó. Ah, não, cara. Esse cara... Não, 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 não. Não jogo direito. Não, não, não. Não penso. Ah, os caras vão fazer lá também. Ah, não é possível. Não é possível. Os caras vão fazer lá de novo. Caraca. Eu já sei o que é Sky Wars. Não, é claro. Ah, eu já sei o que é. Pai de família, caro. Claro. O cara é pai de família. Como não? Me dá uma raiva a história do Skype para os caras ficarem zoando com o jogo. Ah, não. Vai pra merda, cara. Esse cara não sabe jogar direito. Meu Deus. Tá todo mundo destruindo. Deve ser só por causa que eu tô gravando. Olha. Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui quem... Falando as balas, blá, 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 blá. Só porque eu tô gravando. Tem que escrever também, né? Meu, eu gosto de destruir meu vídeo. Vou te contar. Telha. Telha. Já. Telhado. É teclado. Teclado. Fala aí. Gente, mentira. Eu tô... Dois pontos. Tô uma merda. Ainda mais gravando, vai tá cheio de lag. Tá? Sede de vocês. Como é que eu vou desenhar um sapo? Puta que me pariu, hein? Vou te contar. Será que eu escrevo ou desenho? Ah, vou escrever. Impossível desenhar um sapo. Ó. Esse é o azar. Os caras pegam coisa fácil e não desenham. Aí eu pego uma coisa difícil e eu quero desenhar. Não consigo, né? Pô, cara. Se pegar uma coisa tão fácil, o teclado, é fácil de desenhar. Eu já desenhei umas 20 vezes. Aí eu pego essa merda aqui de sapo. De sapo. Pô, vou te contar, hein, jovem. Ó, o lag. Ó, ainda tô... Ah, não. Olha, até que fui bem. Ó, mas é uma lição. Eu siguei um monte de ponto, mas eu não gosto disso. É culpa do Aizemania de colocar uma coisa tão ruim assim pra mim. Olha. Não, eu falei no final. Caraca, o cara mal começo já foi. Mano. Ah, não. Puta que pariu, hein. Vou te contar. Galera, eu vou esperar que o Skywars enter, como você pode ver, é muito lotado. Quando eu conseguir entrar em um, eu... Valor. Galera, eu voltei, eu não consegui. Eu tô aqui há um tempão e eu ainda não consegui entrar em nenhuma sala. Então eu vou jogar um pouquinho de Skyblock. São os últimos segundos do servidor, então eu vou mostrar aqui como é o Skyblock daqui. Barro. Barro. Esse cara é um bloc. Home. Home não é não, né? Home não é home não é home não é home não é home não é... Tá. Susto. Não quebrei, né não. Olha aqui, deixaram mais bonitinho. Quando eu tava aqui, eu não tava assim. Esse é o meu Skyblock. E dos meus amigos. Nós estamos tentando construir aqui. O Skyblock. Desculpem, por esse vídeo tá cheio de cortes. É que... Mais ou menos, né? Esses funkeiros de hoje em dia sabem como é que tá, né? Um deles é pai de família, tenho certeza. Certeza absoluta. Quem é pai de família que tá vendo esse vídeo aí, ó. Já sabe, né? O racismo é comigo mesmo. Preconceito não. Racismo não, né? Preconceito. Eu sei. Tô ligado. Tá tomando um suco de laranja agora. Eu sei. Tô ligado. Cara, eu acho que com certeza eu vou fazer uma série... Série de Skybroca. Broca. Esse vídeo vai ter a parte 2. Né? Foi uma feia o total. Foi uma feia o total esse vídeo. Mas... Ainda vai ter a parte 2 dele. Que vai sair ainda hoje. Tudo aí. Não, vai ser o pá da manhã, eu acho, né? Não sei. Não sei. Eu sei que é bem entediante. Eu vou ficar pegando madeira. Mas... É, eu quero mostrar um pouco como é que vai ser isso daqui, ó. Tá já tá amanhecendo. Essa daqui é a minha casa. A casa que meus amigos construímos. Eu nunca entro pela entrada, eu nunca entro pela entrada, eu sempre entro por aqui, ó. Galinhas do Celera, Jesus. Calma. 1, 2... Ih, mataram uma galinha. Ah não, tá ali. 3... Que droga. Olha que o Skyblock ainda não está pronto, né? Sabe como é, né? Nossa. Fiz multi-amadeira. Então vocês podem ver a proteção máxima aqui nesse Skyblock. A gente cai, a gente não tem perigo de morrer. Geralmente. Se você morrer... Temos seguro de vida aqui, né? Sabe como é? Alguém tampou a água. Que triste. Bem... Eu não sei o que fazer. A série... A... Em breve... Em breve... Eu... Eu vou... Eu vou... Eu tô aqui... A minha mente tá parada porque eu tô gravando vídeo pro YouTube. Em breve eu vou fazer essa série. Olha, eu mostrei um pouco do servidor. Eu não consegui jogar... É... Bullwild. Tive as armas. Sky Wars. É, né? Então esse é o último recurso. Eu vou fazer uma série. Tá? E... Então é isso. Ah não, cara. É favelã do meu mundo. Puta que pariu. Eu vou te contar, hein? Eu vou te contar. Toda vez que isso acontece... Tem que dar essa chuva aqui. Eu ia encerrar o vídeo. Tá, galera. Já passou um tempinho aqui. Tava esperando a chuva passar. Pra poder... Dar um tchau pra vocês. Mas... É... É isso, né? Um... Um abraço pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.